Olá, começando aqui mais um programa na Turna TV. Gostaria de agradecer desde já a audiência e o carinho de todos vocês. E vamos continuar aí com as nossas dicas de viagem, né? Lembrando, a gente não está podendo fazer nossas viagens por enquanto, mas vamos torcer aí que logo tudo volte. Enquanto isso, vamos aí fazendo umas dicas incríveis pra você pra quando tudo voltar. E a nossa dica de hoje é o maior parque temático da América Latina. Qual seria? Beto Carreiro World, o sonho de muita gente. O Parque Beto Carreiro World é o maior parque temático da América Latina, com mais de 100 atrações para toda a família. Tem brinquedos radicais, brinquedos para criança e todas as idades. Além de um zoológico incrível. Então, selecionamos aí um vídeo do YouTube que eu achei maravilhoso, falando um pouco sobre o parque, né? O Parque Beto Carreiro World. O parque é tão grande que a gente levaria aí, acho que uns dois programas falando dele, mas a gente resumiu aí com esse vídeo. Então, acompanhe juntinho com a gente. Venha nessa aventura juntinho aqui com a Natura Turismo. Agora, galera, é só emoção. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Ali, bem pertinho da Star Mountain e da Fire Whip, fica outra atração bem legal, o Tibum. Uma atração trazida da Alemanha. Ali, os carrinhos foram substituídos por barquinhos e os visitantes caem de 15 metros de altura num tanque cheio d'água. E aí, será que alguém vai tomar caldo? Será? Olha só! E aí, será que alguém vai tomar caldo? Agora nós vamos para uma das atrações mais disputadas do parque, a montanha-russa Fire Whip, ou Chicote de Fogo. Vambora! A Fire Whip foi inaugurada em 2008 e é a primeira montanha-russa invertida do Brasil. Ali, o trilho fica sobre a sua cabeça e os seus pés ficam pendurados. É como se você estivesse voando sobre lagos e cachoeiras. São cinco loopings, quase 100 quilômetros por hora, 4,5 vezes a força da gravidade, num percurso de 700 metros. E aí, estão prontos para encarar esse desafio? Vem comigo! Outra atração imperdível é o Hot Wheels Kart Racing. Essa atração é paga à parte e custa 50 reais por pessoa. Você pode comprar no site do Beto Carreiro, o link está na descrição, ou também você pode comprar na entrada do parque. Olha, pessoal, leve o seu RG e CPF, porque será conferido na entrada dessa atração, tá, pessoal? É sensacional! Bom, antes de voltarmos para o Hot Wheels, vem comigo para a famosa Big Tower, uma das maiores torres radicais do mundo, com 100 metros de altura. A sua altura é equivalente a um prédio de 30 andares e, na queda, o elevador chega a 120 quilômetros por hora. E aí, tem coragem? A subida é pior que a descida, tá, pessoal? Depois da primeira vez, você vai querer repetir várias vezes. Pode acreditar! Agora está na hora de voltarmos para o Hot Wheels para assistirmos a um dos três melhores shows em parques de diversões do mundo, o Epic Show. Vambora! O Hot Wheels é uma das áreas temáticas mais incríveis do Beto Carreiro. São 30 mil metros quadrados caracterizados com o tema dos carrinhos em miniatura Hot Wheels, ou rodas quentes, considerada a linha de brinquedos mais vendida do mundo. A área conta com o Hot Wheels Extreme Kids, onde crianças de 4 a 12 anos podem dirigir jipinhos elétricos tematizados, carros de corrida e um restaurante temático maravilhoso. Aqui, você pode andar de kart, como dito anteriormente, e assistir ao Epic Show, um dos melhores shows em parques de diversões do mundo. Olha, pessoal, eu já fui em parques da Disney e da Universal Studios, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, entre outros parques famosos no Canadá, Coreia do Sul, Dubai e até na África do Sul. E, para mim, esse é, sem dúvida, um dos três melhores shows do mundo em parques de diversões. E aí, tá curioso? E aí, tá curioso? O ecologico do Beto Carreiro abriga hoje mais de mil animais, e era uma das paixões de seu fundador. Aqui, você pode ver girafas, elefantes e camelos. Eu, particularmente, adoro girafas e elefantes. Olha, pessoal, assistam os meus vlogs da Namíbia e da África do Sul, para ver esses animais em seu habitat natural. Tá tudo aqui no canal. Bom, uma das grandes atrações do parque é a parte dedicada aos tigres brancos. Eles são um show à parte. Inclusive, os tigres Ravi, que veio da Alemanha, e as tigresas Amau e Rani, que vieram da Argentina, tiveram os primeiros tigres brancos em cativeiro do país. Olha que legal! Além dos tigres brancos, você encontra aqui no Beto Carreiro, animais como o jacaré, o brasileiríssimo tamanduá e muitos outros. Outra grande atração do parque são os leões brancos, que vieram para cá desde a África do Sul. Os leões são belíssimos, muito bem cuidados. O zoológico do Beto Carreiro é centro de referência no cuidado de animais e frequentemente recebe animais encontrados pelo Ibama para serem reabilitados aqui. Parabéns, hein, Beto Carreiro! E aí, está gostando do vídeo? A gente tem muito mais aí, continuando aí após o intervalinho com nossos patrocinadores. Então, fique até o final! Pensou em pratas? Pensou Paula Pratas. Pratas 925, pratas de bale, pedras naturais, pulseiras para berroques e muito mais. Não perca tempo! Trabalhamos com delivery pelo WhatsApp doze nove oito oito trinta e cinco zero dois meia sete. Oito oito trinta e cinco zero dois meia sete. Paula Pratas. Conheça nossas peças no Instagram. Arroba Paula Pratas. Metamorfose Salão, também com espaço masculino, com cortes tradicionais e modernos e barbearia. Metamorfose Salão, o espaço para toda a família. Agende seu horário, WhatsApp nove oitenta e dois sessenta e oito trinta e quatro quarenta e um ou nove oitenta e dois vinte e oito setenta e cinco sessenta e quatro. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, quinhentos e setenta e um loja quatro, no centro de Pinda, no espaço do estacionamento do supermercado dia. Metamorfose Salão, Avenida Doutor Jorge Tibiçá, quinhentos e setenta e um loja quatro, no centro de Pinda, 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 no centro de Pinda. Aqui no Beto Carreiro, você também pode ver os impressionantes hipopótamos, um dos animais mais letais da África. Apesar de não parecerem assim, eles são perigosíssimos. E também aqui você encontra os incríveis Oryx, animais símbolo da Namíbia. Assista aos vídeos da Namíbia para ver como esse animal vive em seu habitat natural. Está tudo aqui no canal, hein, pessoal? Bom, agora está na hora de irmos para o Excalibur, uma das principais atrações do parque. Vambora! A Excalibur fica na linda Vila Germânica, próxima à montanha russa Tiger Mountain. O Excalibur é uma das atrações mais divertidas entre todos os parques das Américas. Você basicamente almoça, mas ao invés de estar numa praça de alimentação, você se encontra num castelo medieval, assistindo a competições entre cavaleiros medievais, lutas pelo poder, brigas, lutas de espada, toda essa imersão num clima muito animado e com muita diversão e descontração. Logo na entrada, você já pode bater uma foto ali no trono real medieval, guardado por armaduras medievais, etc e tal. Então, pessoal, agora a gente vai assistir o show Excalibur, que é com almoço. E você pode comprar os tickets Santos pela internet ou então aqui na hora, os preços são os seguintes. Essa atração é paga à parte. Quando eu fui, a atração me custou R$160, ou seja, R$80 por pessoa, incluindo o almoço. As bebidas são compradas à parte, antes do show. Se você comprar com cartão de crédito, o titular tem que estar com você. Caso não esteja, entre no site do Beto Carreiro e veja o que você tem que fazer, mas tudo isso antes de ir ao parque, tá pessoal? Assim que você entra no teatro, a comida é servida. Enquanto você senta, alguém tem que comprar as bebidas. Como eu tinha o meu passe-vip, lembra? O meu lugar já estava reservado. O Leandro comprou as bebidas enquanto eu filmava e o nosso almoço estava bem saboroso. Tava uma delícia, pessoal! O meu rei é sábio, rei. Tens um coração justo. Ele lhe dirá o que fazer. Rei útero! O Leandro comprou as bebidas. Então, pessoal, na parte do parque dedicado ao filme Madagascar, está localizado um dos brinquedos mais emblemáticos do Beto Carreiro, o Madagascar Crazy River. Enquanto isso, na nossa unidade, o Renan fez uma pose toda especial para uma foto inesquecível. Repara! Toda essa parte dedicada ao filme Madagascar é bem bonita, muito bem tematizada e bem animada. Agora, nós vamos assistir a mais um show incrível, o Madagascar Circus. O show é inspirado no filme Madagascar 3, Os Procurados, e conta com mais de 30 artistas no palco. Olha que loucura! Ah, e esse show está incluído no seu ingresso, tá? Ah, e esse show está incluído no seu ingresso, né? Olha que loucura! Então é novidade, ó! E aí? Ah, e aí? E aí? Ah! Ah! E aí? Música Um outro lugar que você não pode perder é o Serpentário do Beto Carreiro World. Aqui você encontra uma grande coleção de serpentes venenosas e ambientes que procuram reproduzir os habitats naturais desses animais, assim como de lagartos e tartarugas. É imperdível, pessoal. E depois dali, nós vamos para o nosso penúltimo show, o Aqua, caracterizado por coreografias complexas e muita acrobacia. Vem comigo, bora espiar. Vem comigo, bora espiar. Vem comigo, bora espiar. Vem comigo. Vem comigo. Bom, antes de mais nada eu quero lembrar a vocês que o parque é enorme, são mais de 100 atrações E essa área aqui do parque é menos de 10% do total da área que pertence ao Beto Carreiro Toda essa área em volta aqui de reserva pertence ao parque Agora vamos ver onde ficam os cavalos que fazem parte do último show da noite, O Sonho do Cowboy Eles ficam na cavalaria e são lindos, bem ali há uma loja com artigos de montaria Da cavalaria nós fomos para a estação de trem João Alves de Queiroz Onde pegamos o trem ou comboio como se diz em Portugal E iniciamos uma aventura que inclui animais gigantes, mocinhos e bandidos Vem comigo! São covóis, são bandidos E agora Betinho? Aqui vai a lavató Se ficarem quietos, muita hora vai acontecer Que difícil Betinho Felizmente o Beto Carreiro apareceu para nos salvar hein? Depois dessa aventura tivemos de ir andando até a grande tenda de circo amarela para ver o último show da noite, O Sonho do Cowboy O Sonho do Cowboy é uma grande produção ao estilo Broadway Onde mais de 40 artistas dividem o palco com cavalos adestrados, tudo com muita tecnologia e efeitos especiais Pena que não dá para mostrar tudo, você tem que vir aqui e ver pessoalmente Olha só, ah, eu já tinha um lugar reservado por conta do meu passe VIP hein? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Zé, basta você sonhar e trabalhar muito, afinal ele construiu esse parque do zero. É isso pessoal, vem pro Beto Carreira, te vejo nos próximos vídeos, tchau tchau! E essa foi aí a nossa dica de hoje, nós temos programado aí pra outubro, né? Esperando aí que tudo melhore, se tiver aí na fase laranja, a gente possa tá fazendo essa viagem, a gente tem marcado pro dia 8 a 12 de outubro, dia das crianças, então reserve já. Ah, mas deve ser muito caro com a Natura, você sabe que tem facilidade, você pode ir pagando agora aos pouquinhos e que tá lá pro mês de setembro. Então chame no WhatsApp que vai estar passando aí e a gente conversa, tem pacote família. Depois teremos também em janeiro de 2022. Eu já fui várias vezes, né? A gente faz aí duas vezes por ano, pro Beto Carreira, junto com o Balneário Camboriú, que é lindíssimo também e vale a pena. Toda vez que eu vou, tem uma atração diferente. Então pra você que já foi também, vem pra gente também rever esse parque incrível. Lembrando, em outubro e janeiro de 2022. Terminando aqui o nosso programa de hoje, tô muito feliz aí de estar fazendo a programação com vocês toda segunda-feira, dando dicas, né? Lembrando novamente, a gente só tá dando dicas por enquanto, os passeios voltam assim que tudo normalizar e poder liberar aí as cidades pra nós estarmos viajando novamente. Então as dicas seguem toda semana, toda segunda-feira, juntinho com você, a partir das 20 horas aqui no ANA TUR na TV. Então vem com a gente aí, toda segunda-feira. Gente, meu super beijo e até o programa que vem.